E aí galera, hoje eu estou aqui com o segundo episódio de Minecraft Pot Edition É, vou falar a verdade, eu sou a versão do Minecraft Pot Edition, não posso falar mais nada É, o nome da série eu não ponho aqui porque é sobrevivendo só, né? Só que o primeiro episódio já foi, tá lá no Youtube e eu vou postar isso aqui também Causa se sair certo, né? Tomara que dá certo e nenhuma resolução dá errada Mas bora lá, eu tenho que, tipo, arrumar algumas partes aqui dessa casa e completar tudinho É nossa série aqui, nossa segunda temporada, que é lutar contra os monstros E hoje eu estou sem o meu amigo pra gravar, que é o Pedro Afonso Ele desinstalou o Minecraft e eu falei assim, você vai participar de alguns episódios comigo? Ele falou que não sabe ainda Só que daí eu acho que vai ter certeza que ele vai participar comigo aqui Ou se não o meu primo Thiago É, talvez ele vai ter um canal no Youtube, tá galera? E eu vou, se ele for ter um canal no Youtube, eu vou estar compartilhando É, nas minhas redes, tá, 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 tá Que eu ainda vou fazer e vou estar compartilhando o canal dele Vocês metem o dedão no like se ele for ter o canal, beleza? Vai ajudar muito Só quero que ele fique feliz, canal... Ó galera, vai ficar aparecendo meu dedo Isso é foda Aí eu vou ter que fazer... Tá, tá iluminado Tipo, e talvez eu vou estar trazendo vídeos de Crash Rail ou de Critical Cops Critical Ops Vou estar trazendo Talvez, não tenho certeza Vocês não vão achando que eu vou estar fazendo normalmente assim, né? Talvez Eu vou estar trazendo vídeo do Critical Cops Critical Ops Aquele jogo é muito top Tá tampando de... Qualquer bloco aqui Eu não vou subir aqui Porque... Agora mesmo, quando eu tava jogando Ali no meu amigo Apareceu... É... Um pouco disso aqui Moço E eu vou estar ponhando um aqui Pra ter certeza Que não vai nem aparecer nenhum aqui dentro Porque eu posso estar distraído Amando aqui O lugar Que eu ainda não terminei Na segunda temporada Que talvez eu vou estar trazendo A casa vai estar mais top Eu vou dar... Vou dar umas melhoradas nela Tipo, ela não vai ficar assim essa escada Ela vai dar uma melhorada Ali em cima também Vai dar uma melhorada também Talvez na segunda temporada Deixa eu ver... E lá em cima Entendeu? Que é a torre de vigia Vocês vão saber disso Mais pra frente No terceiro episódio Vocês vão estar sabendo direitinho disso Tá, subimos aqui no... Acho que no terceiro andar E eu quero estar compartilhando com vocês O canal do meu amigo Rafael 9 mil inscritos, galera De Minecraft E é muito top As edições que ele faz É muito top Gostei muito Aqui, ó Você vai estar vigiando Os seus caros amigos Ou inimigos Que vai ter próxima torres Ali Vai ser muito diferente ainda, tá? Na segunda temporada Que eu vou estar trazendo isso Talvez Na segunda temporada vai estar Eu, meu primo Thiago Deixa eu ver quem mais Deixa eu lembrar aqui Talvez o Rafael Meu amigo 9 mil inscritos Deixa eu ver quem mais Deixa eu lembrar aqui Vamos ver, vamos ver O Pedro Talvez Vai ter muitas pessoas jogando comigo Porque eu vou estar gravando pelo Onlet E dar de jogar com várias pessoas Eu vou estar aprendendo Como mais Como usar direito O Onlet O Arcade E eu vou estar deixando o link Na descrição Para vocês abaixarem Se eu Conseguir deixar, né? Deixa eu ver se Mas tenta Só Só Tá, vamos descer Ali embaixo Deixa eu ver Tá, quantos Para isso É, falta pouco Para anoitecer Então eu vou descer Ali embaixo Para os Mostros Qualquer tipo de Mostro Me olharem E eu Quando eu for dormir É Nossa, os cachorros Estão latindo E quando Nossa, eu esqueci Quando eu for dormir Nem Não tiver nem um mostro Por perto Galera O único problema É os cachorros Estão latindo muito Que bosta Aparece os cachorros lá É Dos vizinhos ali Amigos Sei lá Ou pessoas Andando na rua Que eu estou No meu quarto Aí Ficou muito difícil Para gravar Aqui Tá, eu fui gravar No meu amigo No primeiro episódio Deu muito certo Porque Porque Só ficou Travando um pouco Tá Então eu acho que Um pouco Ou Bastante E Eu acho que É só Por hoje Né Pronto Agora ficou top Não ficou não Agora sim Galera Eu já morri Eu já morri aqui Três vezes Nesse momento E foi muito Muito mesmo Difícil Encontrar aqui Eu fui encontrar E antes de eu começar O primeiro episódio Fui encontrar É Que o meu amigo Foi me caçar Aí ele foi Para o lado errado E deixou tochas Falei Deve estar por aqui E eu passei Dessa casa Passei Daqui a pouco Nós nos encontramos E ele sabia Onde que era a casa Graças a Deus Sim E deu tudo certo E nós voltamos Aí eu comecei Falei Vamos começar Uma série Temporada De Manicraft Pode acreditar Falei Beleza Bora E nós começou A gravar E foi isso Que eu Fui E tá trazendo Esse segundo episódio Aqui Eu tava falando Assim Eu comentando Lá com ele Lá na casa dele Ele falou assim Seu canal Tem poucos inscritos Você não pode deixar Tipo Falando assim Aí eu quero No máximo 15 mil likes Eu tava fazendo Doidice Entendeu 15 mil likes Não Eu tava falando Uns 500 likes Aí é muito Eu acho Não Não é muito não Por causa que O canal Tem poucos inscritos Parece que tem Oito inscritos Aí eu vou Tá compartilhando O link Aqui No whatsapp Com todos Meus amigos Familiares Pra tá se inscrevendo No canal Apenas Alguns Lips Galera E foi Só por hoje No primeiro No segundo episódio Só vim falar Sobre isso E eu vou tá Trazendo Mais vídeos Daqui pra frente Mais ou menos Amanhã mesmo Eu posso tá Trazendo Meio dia É um novo Vídeo Da nossa Terceiro episódio E espero que vocês Tenham gostado Muito obrigado Por assistir Esse vídeo E meter o dedo No like Tchau galera